Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Da minha paixão Sem pra voar um pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção Barretos, bota a mão pra cima, você diz! Você diz Eu vejo o sol se afastando Do horizonte E pra você Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Tem medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingindo Sempre fingiu Quanto o Quando o encanto da paixão Não sumiu O sentimento Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Nada sentiu Quem está feliz Mais um amor que era tão feliz Atenção Quem já sofreu de amor Bota a mão pra cima Barretos Aqui ó De um lado Pro outro Vocês De um lado Vai ter que ir cantando, ok? Você deve estar Com o tempo de volta E seu amor me atrasou Não tem sentido, nada sentiu Não tem sentido, nada sentiu Em medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Não tem sentido, nada sentiu Tá muito baixo, eu quero mais um pouquinho de um novo, pode ser? Nada sentiu Nada sentiu Na hora Já O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho Não arde 99125003 Olha eu recaindo Dando porrada Daquelas Tô bloqueado 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 Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o que fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar burrar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver tudo é nada sem Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Fala, seria covardia ir embora sem dizer porquê Desse escritando as páginas dessa história pra escrever Não venha inventar o que fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver tudo é nada sem dizer porquê Joga pra cima Goiânia Nosso amor não acabou e muito mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Estou pagando pra ver se você é capaz de me esquecer Obrigado Se for capaz Me esquece Está assim Eu te olhei Você me olhou Agora é minha amiga Acredito Nunca acreditei Amor a primeira vez Está Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça Com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria que não tá Agora até te ver meu som E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei a noite pelo dia Troquei o bar com essa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer Até você aparecer Tornado E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer Tornado E quem diria que não tá Agora até te ver meu som Tornado E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Deixei o bar com essa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Acreditaria 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 Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o bar com essa sabeteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família De família Tá morando num novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que você não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixou meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim Que eu tô aqui Eu tô sendo pra você Ficar bem Tudo de bom nessa vida Mas se derrui, se da missa Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Tô torcendo pra você Ficar bem Bem perto da minha vida Mas se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Tô torcendo pra você Ficar bem Ainda bem que só Tô torcendo pra você A gente se acertando Só te vi Só te vi sozinha É questão de detalhes A gente se acertando E não vou ficar parado E não vou ficar parado Enquanto o amor se move A gente se acertando Vai ser o final do fim Melhor sozinho do que não acompanhado Te falei Te falei, mas você não ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão De que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Eu sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Onde tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei E me enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Segue seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho Siga seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor Não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás que sou feliz Com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você A gente tinha combinado Que já estava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final Mas sempre igual você Me faz voltar atrás Enche de ferro e do corpo E um sorriso E me deixa louco Com a intenção Me provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Quando se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor E a gente fez amor Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixam Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Falada do mocego! Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de bohemia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S que supera Essa madrugada é uma criança Quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Deixar e falar Chegou sua vez! E é que tá comigo É que tá comigo, reche de chupa! Boêmia! Cerveja oficial do embaixador! Tá organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminho de bohemia Minha está louca, não para de ligar Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S que supera Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez! É que tá comigo, reche de chupa! Parararará, para de ligar Não vou te atender, não deu pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez! É que tá comigo, reche de chupa! Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador! Parada do boteco!